Olá, nós estamos aqui para saudar todos os peritos e peritas do Distrito Federal e, por que não dizer, do Brasil também. A todos aqueles que atuam nas Polícias Civis, na Polícia Federal, essa classe de profissionais da segurança pública que honram com muita dignidade, com muita força, todo o trabalho que vem sendo feito em prol da segurança do nosso país. Quero deixar aqui meus sinceros votos de felicidade, meu respeito por todos os profissionais e desejar que o Estado reconheça cada vez mais a importância que têm os peritos criminais para o nosso país. Então, a nossa saudação, nossos parabéns e que a gente tenha cada vez mais a valorização desses profissionais. Grande abraço.